Bom dia, gente! Vamos lá fazer outro vídeo? Já falei, essa semana está arrasando, né? Então, gente, eu estava tomando um vinho com o meu amor, né? Comemorando, e eu achei a garrafa tão bonita, sabe? Eu resolvi tirar o rótulo e enfeitar ela para colocar na minha sala, tá bom? Então, é mais uma ideia para vocês, tá? Tudo a gente pode reciclar. Você imagina fazer três garrafas iguais, assim, botar na estante, fica uma coisa linda. Então, eu vou usar, eu faço, gente, mas eu não tenho muita paciência. Então, eu tenho minha apoiadora aqui, olha, rendas da Virrendas de Biscuit, tá bom? Na descrição do vídeo tem, ó, o telefone, na descrição do vídeo tem o endereço dela para vocês poderem adquirir as suas rendas, tá bom? Tem várias qualidades lindas e maravilhosas, da Rendas, da Virrendas, tá? Então, nós vamos cortar aqui nosso saquinho, tá? E vamos guardar o saquinho porque serve para embalar massa, aí é, a gente nunca perde nada. As rendas dela realmente é linda, olha, gente, olha, é um arraso, eu amo demais. Então, vamos lá, vamos pegar a cola, deixa eu abrir aqui minha colinha que ressecou. Minha colinha que ressecou, olha, eu vou passar a cola em volta aqui, vocês podem passar com um pincelzinho se quiser, tá, gente? Eu não tenho muita paciência para essas coisas, não. Eu vou pegar tudo rápido, passam cola. O pessoal está me perguntando se eu envernizo minhas peças, todas? Envernizo tudo. Minhas peças duram um ano que eu posso lavar, porque eu envernizo, às vezes eu dou até duas mãos de verniz, vai ficar bem resistente. Me envernizo tudo. Como eu falei para vocês, gente, eu coloco sempre a emenda para frente, onde eu vou colar as coisas, porque aí não vai aparecer, tá bom? Vamos cortar aqui. A emenda, eu vou botar o meu aplique na emenda, para não aparecer, tá? Olha que coisa mais linda essa renda. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Muito linda essa renda, gente. Ajeita direitinho, tá, gente? Vai colar direitinho. E ficou algum sujinho de tinta, depois vocês passam um paninho. Também a tinta encolou, ela some, né? Olha, que linda. Vendo? Rendas da Virrendas. Demais. E eu vou fazer rosinhas. Eu já ensinei a fazer no outro vídeo essas rosinhas, né? Mas eu vou ensinar de novo, tá? Então, se preste da tinta atenção. Passar um pouquinho de creme aqui na mão. É muito fácil fazer, gente. Eles vão pegar um rolinho. Ó, uma coxinha, tá? Uma coxinha. Vou tirar aqui o palitinho para facilitar. Uma coxinha. Vou abrir a massa. Vou pegar como cortador do tamanho que eu quero a minha rosa. E vou cortar quatro vezes. Ó, vou afinar as pontas. Meio as pontas das quatro. E vou, ó, enrolar aqui. Vou colocar intercalando, ó. Intercalando quatro. Que essas quatro, você faz uma cor mais escura, tá? Quatro. Agora, eu vou, ó, abrir oito. Oito pétalas. Prático, prático. Vou abrir. As oito pétalas, tá? Pra fazer isso nelas todas, porque pra afinar a ponta, tá? Pra não ficar aparecendo corte de cortador. Ó. E vou juntar, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Olha. Vou enrolando no botão que eu fiz. Tá vendo? Vou dar um piquezinho aqui na ponta, ó. Vou puxando e apertando. Puxando e apertando. Pra dar o formato de rosa. Puxando e apertando. E aí, ficou a rosa. Tá vendo? Aí, eu vou colar ali. Eu não quero o excesso aqui embaixo. Eu tiro o palito. E corto. Tá vendo? Olha que coisa linda. Vou usar ela também, tá? E assim nós fizemos a rosa. Deixa eu... Aí, mesma coisa essa aqui. Ai, desculpa, meninas. Balancei vocês. Mesma coisa é a margaridinha. Olha. Tá vendo a margarida? Vamos lá. Vou ensinar. Abro aqui a massa. Tô ensinando todas as flores pra depois a gente montar, hein, gente? Eu tenho esse cortador aqui que todo mundo tem. Aquele rosinho que a gente tá iniciando. É a primeira peça que a gente compra. Então, vamos cortar duas. Tá vendo? Duas. Com essa ferramenta aqui, eu vou, ó. Boto o dedo embaixo e vou frisar todas as pétalas. Coloco uma sobre a outra, intercalando. Vou botar aqui, vou dar um apertãozinho. E já formou a margarida, tá? Vamos separar. Vamos separar a margarida também. Vamos fazer também... Essa tulipinha. E a tulipa é facinho. Você vai pegar... Nesse 4, 5 gramas, também que você quiser. Fazer uma coxinha. Né? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar a ferramenta da Irlene Carvalho, ó. Vou até o final. E vou fazer desse lado também. Então, eu vou cortar em quatro partes, né? Ó. Tá vendo? Aí, eu pego a faquinha. Aonde eu parti aqui, ó. Corto. Separo. E aonde eu parti aqui, ó. Corto. E corto. Em quatro partes, viu? Separei. E ficou a tulipinha. Tá vendo? Aí, eu pego aqui, ó. Esse peixe de flores. Ó. Corto. Olha. Tá vendo? E vou botar aqui, ó. Em todas, tá? Vamos colocar em todas. Olha que legal. Tá vendo? Em todas. As folhas, eu fiz com o molde. Tá vendo? Fiz com o molde. Mas, se vocês não tiver, vocês abrem a massa. Ou vocês usam um cortador de folha, do que você tiver em casa. Ou, se você não tiver, você pega aqui uma cortador redondo, corta. Puxa um pedacinho, ó. Puxa um pedacinho, a pontinha, ó. Afina. Ó. Tá vendo? Faz aqui o corte do meio. E o corte dos lados, tranquilamente. E formou uma folha linda. Gente. Ah, eu não faço biscuit, porque eu não tenho material. Não existe isso não, gente. Olha. Ficou uma folha, tranquilamente. Com boa vontade, você consegue fazer tudo sem material. Então, não tem desculpa. Então, vamos lá. Vamos montar agora que a gente semei todas as flores, né? Vamos lá. Aí, eu pego aqui minha garrafa. E eu vou intercalar do jeito que eu achar melhor. Vou passar cola. Ó. Colar aqui. Vou colar aqui. E do jeito que eu achar melhor. Vou colar aqui. Tá vendo? Olha que linda. Vou pegar as margaridas. E vou colar aqui. Dar um apertãozinho. Cadê minha ferramenta? Vocês vão colar do jeitinho que vocês acharem melhor, tá? Ó. Vou colar onde eu achar melhor. Olha que coisa linda, gente. Tá ficando. Ó. Fiz uns rolinhos. Ó. Fiz uns rolinhos, tá? Uns rolinhos de massa. E agora, com o palitinho, eu vou colar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Um desenhozinho que eu quero. Tá? E vou, ó. Colocar em cima. E vou levar até embaixo. Vou cortar o excesso aqui. E vou enfiar aqui. Quem quiser fazer isso primeiro, pode fazer. Que eu esqueci, tá, gente? E eu dou um apertãozinho aqui e ele já fica. Opa! Violência. Mesma coisa com o outro. Vou passar logo na cola aqui. Passei na cola. Segura onde eu quero a ponta. Enrosco aqui, ó. E já colou. Ó. Mesma coisa no outro. Passei na cola. Vou passar aqui na cola. Passei na cola. Enrosco aqui, ó. Bota onde eu quero. Ó. Tá vendo? E agora eu continuo. Vamos lá. Ajeitando certinho. Ó. Vamos ajeitar. E agora eu continuo. Vou pegar aqui as folhinhas e vou intercalando aqui aonde eu achar melhor. Tá? Tá? Não tem mistério. Tudo muito fácil, muito prático e muito rápido. Pra produção é só fazer um montão de flores. Passa um dia fazendo, outro dia você vai só montando. Nossa. Fora do sério mesmo. Eu amo, gente, trabalhar com produção. Eu amo. Olha, meninas. Essa semana eu tô bombando nos vídeos. Curtam aí. Compartilha pra ajudar a amiga de vocês. Vocês são muito importantes na minha vida. Ó. As tulipas. Um. Dois. Dois. Uma. Duas. Três. Deixa eu pegar as bolinhas, fazer umas bolinhas amarelinhas. Lembrando que tem que deixar ela colar deitada, tá, gente? Pra as flores não mudarem de posição. Olha, vamos colar as bolinhas aqui, né? As margaridas. Vamos colar outras tulipas. Vocês vão escolhendo aí um lugar que fica melhor, tá? Ajeita as pontinhas dela. Com arraso. Ai, acho lindo, gente. Né? E vamos colar mais folhinhas. Onde você achar que tem um buraquinho, você enfia uma folhinha. Entendeu? É um arraso. Vou dando um apertãozinho. Vou botar mais uma margaridinha aqui. Mais umas folhinhas. É o que, meu frajola? Olha a frajola chorando, gente. Quando ele quer brincar... Nossa. Tem que brincar, porque senão... É uma reclamação que ninguém aguenta. O que, meu amor? Ai, meu Deus. Quais falas? Olha, gente. Que coisa linda. Olha. É um arraso. Um arraso. Um arraso. Então, eu vou deixar ela deitadinha aqui. Enquanto a gente prepara a base dela. É, porque não acabou, não. Já tá de artesanato. É demais. Tá aqui, enquanto ela seca. Vamos lá. Deixa eu guardar aqui a amarelinha. Então, o que eu vou fazer mais? Vamos lá. Eu não gosto de fazer... Eu gosto de fazer as coisas... Diferente. Deixa eu pegar aqui a minha cola instantânea. Olha. Colo dois CD um no outro. Né? Deixo os dois lados pra fora. Os dois lados brilhantes. Tá? Vou pegar aqui a massa verde. Vou abrir essa massa. Abrir a massa. Deixa eu passar um pouquinho de cola instantânea aqui. Boto aqui, ó. Cubro. Meu CD. Peça de primeira com reciclagem. Reciclagem de vidro. Reciclagem de CD. É demais, né? É, só já tá bem mesmo. Fizemos aqui o CD. E aí? Aí eu vou colar a minha peça. Aqui. Tá? Vou colar a minha peça aqui. Agora eu vou pegar a cor de pele. Pega a massa cor de pele. E vou fazer. Algumas coxinhas compridas. Não precisa pesar, gente. Faz o tamanho que vocês quiserem. Vou enfiar um palitinho em cada uma. Tá? Um palitinho em cada uma. Vou cortar aqui a ponta. Não precisa ter esse excesso todo. Colar aqui. Vou pegar a massa rosa. Aliás, vou usar rosa não. Vou quebrar um pouco do rosa. Vou usar um milagre. Tá? Quebrar um pouquinho desse rosa. Pra não ficar tudo muito rosa. Mas quem quiser fazer rosa pode fazer. Fica bonito também. Vou pesar aqui pra vocês. Faço uma bolinha. 17 gramas. Fira a bolinha. Amassei. Colei. Fira a bolinha. De umas 15 gramas. Amassei. Colei. Colei. Umas 8 gramas. Amassei. Colei. Fizemos 3 cogumelos. Tá vendo? Vou fazer bolinha neles ainda. 3 cogumelos. Podemos colar umas florzinhas também. Se quiser. É. Vamos colar umas florzinhas aqui. É assim. A gente vai inventando. E vai dando certo. Ó. Só quer colar. Ai. É? Nindo, né, gente? É um arraso. Não, também. Demônio não, cara. Já também. esse é um mistério mesmo agora guardo minha cor de pele, olha, a cor de pele, olha, um rolinho, aqui, olha, separo, levanto, faço umas nervurinhas, pego a massa branca, faço duas bolinhas, boto aqui, e boto aqui, faço um olhinho aqui, e um olhinho aqui, vou colar aqui, tá vendo? Pego uma bolinha número 35, aí eu pego o roxo, pego um pouquinho de branco, e pego um pouquinho de amarelo, ou qualquer cor que você queira, misturo, faço uma bolinha, enrolo aqui, enrolo, e colo, e com um caracolzinho, pega a massinha, pega a tinta branca, e vou fazer as pintinhas do cocumelo, e vou botar uma folhinha aqui nessas florzinhas que eu botei aqui, e tá formando, gente, olha, que coisa linda, tá vendo? Olha que coisa linda que tá formando, olha, pra completar, eu vou pegar uma bolinha, 35, aí, gente, olha, peguei a bolinha lilás, é a massa lilás, e vou cobrir uma bolinha número 35, vamos arredondar, né, deixa eu levantar aqui um pouquinho pra vocês, pra vocês verem que aí, ó, arredondei a bolinha, vou passar cola, vou colar aqui em cima, tá, vou colar, vou fazer as bolinhas, vamos fazer como isso, e aí, e aí, vamos fazer os teóis, mas o que é isso? E com um pedacinho de renda que sobrou de outro trabalho, eu estou fazendo o acabamento em volta. E é isso aí, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa reciclagem. É um trabalho de primeira, isso não é peça de YouTube, isso é peça de uma ótima aula. Então, dá uma ajuda aí, amiga de vocês. Curtem, compartilhem, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Jadê arrasa! Beijo, meninas! Tchau! 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 Tchau!